Fala galera, tudo bem? A gente tá de novo atrasado pra nossa aula de YouTube Enquanto que a gente não tá atrasado, né gente? Mas é muito cedo Que bom que vocês chegaram Que foi? Então o maior rebolismo na porta da sala A gangue não tá deixando ninguém entrar Olha, essa semana a gangue está insuportável, tá difícil demais Tá me dando muito trabalho, eu não tô conseguindo dar minhas aulas Tá, e agora elas não deixam ninguém entrar Eu tentei falar com elas, elas me xingaram Então eu vou lá chamar o diretor Tá Como assim não estão deixando ninguém entrar? Vamos lá ver? A gente vai... Vamos tentar resolver isso aqui primeiro, tá? Antes de chamar, porque até então o diretor sabe que é muito ocupado Se a gente leva tudo pra ele, daqui a pouco ele tá... Né? Até xingando a gente Tá, daqui a pouco ele tá xingando eu, tá xingando a Bruna Tá xingando todo mundo, né? Será que eu não xingar ninguém não, Gabriel? Ele é bonzinho É, sim, mas é muito problema que a gente leva pra ele Coitado, né? É, isso é, por isso que ele foi passar uma temporada na feira Olha lá Não é que as crianças estão todas por fora? Não é? Ei, ei, ei Ó, todo mundo é comportadinho nas outras aulas, ó É só ali mesmo É, o Mário e o Edson concordaram Ei O que que tá acontecendo, gente? Mas que bagunça é essa Ó, primeiro, primeiro de tudo Né? Sem tumulto aqui, porque tem um monte de aula que tá acontecendo aqui Entendeu? Pois é Segundo, o que que tá acontecendo? A gangue tá... Peraí, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, gente Né? Uma só falando É Vai A gangue tá ameaçando a bater na gente E não deixa de jantar Então vocês estão ameaçando a bater nas crianças Que coisa feia Não é? Vocês duas meninas Vamos contar? Elas são duas Olha quantos vocês são É É, mas elas não querem criar briga na escola Porque quando criar briga, se tá no certo e errado Você é suspenso igual, né? Hum, entendi Então vamos resolver Isso Você é quem? Letícia Letícia Oi, Letícia, o Isadora, tudo bom? É, não é? Enfim, gente O que que tá acontecendo aqui? Saindo da frente, professora chegou A gente não vai sair Vai sim, que a professora chegou e a professora está mandando, bora Isso, bora Entrar na minha sala de aula Não 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 Por que não? Nem tirar a gente Gente, vai, 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 vai É muito abuso, né? Não é Vocês querem que eu chame o diretor? A professora Jéssica já quer mandar vocês Pra detenção Bora Contando um, dois, ah Pronto Bora Oh, meu Deus Letícia, eu te amo Me chuta, Letícia, sou seu lixo Letícia Por favor, Letícia Na hora comigo Letícia Mandou Abre o olho O que que tá acontecendo aqui? Por que vocês deixaram elas entrar? Cadê a Letícia? Não sei, de Letícia Mas quem tem isso na minha sala de aula Te amo Não de Letícia forever Vamos aterrorizar a escola juntos Aceita que eu seja seu escravo sempre Olha isso, gente Olha eles Napoleão com sua espada conquistou uma nação Nação com dois S Que merda é Letícia Ai, sai, garoto Você tá doido? O que é isso? O que que meu nome tá fazendo aqui? Eu aí Pode acordar Eu, hein Tá doido? Aparentemente, Letícia Letícia Que Letícia É uma declaração, Letícia Pra você É um presente, ó Sai fora, meu Tá doido? Letícia Namora comigo Por favor Eu não Agacha Agacha Fala o que você falou pra mim Que você quer ser o cachorro dela Eu quero ser o cachorro É lixo que ele falou Eu já tenho o meu Meu Deus Ai, gente, cadê? Eu vou falar pra mim Ai, muito delícia Nossa, é ouro? Ouro? Ouro maciço Ouro? Quando você arrumou dinheiro pra ouro? É Que coisa feia é roubar da louca da sua mãe Ele roubou Pra quem não sabe O Nando é filho da Ofélia, né? É, aquela Nossa, obrigada Eu te amo, Letícia Não, sai fora Não, não fica comigo, tá? É o quê? Você tá ou não tá namorando ele? Não, não tô Ele tem Alguém entendeu? Eu te amo, Letícia Chega de confusão, tá bom? Você já teve seu momento, Nando Sentando Todo mundo pra cadeira Vai, 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 vai Todo mundo pra cadeira de vocês Vai, vai, vambora Cabe essas coisas Esses lixos aqui do meu chão Ó, esse aqui, ó Esses troços aqui, viu? Nando Nando Ó as coisas que você deixou aqui, viu? Vamos apagar esse quadro aqui Ô, meu Deus Vamos Gente, alguém sabe me dizer Dentro da timeline do vídeo Nós temos A camada de vídeo E nós temos a camada de áudio Alguém sabe me dizer Quantas camadas de vídeo Ou de áudio A gente pode ter no vídeo Ninguém? A gente pode ter Camadas infinitas Mas lembrando que Camada de vídeo de cima Sempre sobressai A espada A espada Foi esse volcão de incêndio Todo mundo pra parte Agora Não, mas agora a gente Acabaram de Vamos começar É a parte mais legal Que eu gosto de edição Ô, meu Deus Tem que ajudar ela, Bruna Tem que ajudar ela É por isso que a prima dela tá vindo Ah, entendi Entendeu? Pra ajudar, entendeu? Legal da parte dela Legal da parte dela Tá, tá bom Tá bom Vai indo lá, Bruno Vai indo lá Vamos, né? Vou ajudar a Mônica aqui, né? Ô, meu Deus Tá, ajuda a coitada Desse jeito, a gente nunca consegue dar aula, professora Ah, é que não foi de zoominha, né? Eu também tava em aula e tive que sair Ô, meu Deus, então vamos pro intervalo Simulação de incêndio Então? Bem no nosso horário de aula, ô meu Deus Pois é, faltava até um pouco, né? Não é? O que tá acontecendo aqui? Isso aí Qual que é a piada, menina? Conta a piada, eu quero saber a piada Não sei, o que tá rolando, gente? Explica aí pra mim Ela é indico Ele parece a sombra dela Foi engraçado mesmo, né? Não foi? Mas, gente, ó, senta o mútuo agora, tá bom? Senta o mútuo, senta o mútuo Que agora é a hora da... Bru Oh, meu Deus do céu Parece um peido Olha aqui Eles tão andando Ó, 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 ó Eu vou separar vocês todos Se vocês não pararem Vamos parar, gente Vamos parar Vamos parar Mas, ó Eu quero saber, afinal Vocês tão namorando ou não? Não, não Tá sim Tá? Bom Fala sua boca Você aceitou o anelo É O anel é outra coisa, minha querida É, você aceitou o anel de namoro Agora você namora Não Eu aceito o anel De ouro Não, pra quem tem o anel é com ele É bem diferente Aham Você lembra de quando você avisava com o Jatinho? Agora você tá sabendo o que é, né? Claro que não Não sou boba, é pra você Eu não namoro com ele Ai, eu também não sou boba, querida Ah, você é boba Você é boba Você é boba Você é boba Ei, 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 sem briga Sem briga, sem briga aqui Separa, separa, ó, ó Ó, sem, sem briga aqui Para Sem briga Meu Deus do céu O que é isso? Vocês querem fazer no intervalo? Então acabou o intervalo É, vai Vamos todo mundo pra sala de aula Que o Gabriel vai ensinar edição pra vocês Isso, vai lá, vai Ó, pega sua namorada e leva ela, vai Ó, ó, pega sua namorada aqui Vai e leva ela E ele não para de seguir ela E ele não para de seguir ela Era isso que aconteceu naquela hora Que eu não conseguia entrar na sala? É E ia se declarando pra ela Na escola? Pois é, ele deu um anel de ouro pra ela Que ele roubou da mãe ainda Pois é Meu Deus, mas é que lugar ridículo Você declarar na escola Nossa senhora, eu vou até embora depois Eu não sempre tive namorado na escola também Porque eu gostava de brincar de bonecas Ai as meninas da minha sala Não gostavam muito de andar comigo Ai eu andava com as crianças mais novas Porque eu era uma criança Quantos anos você tinha? 17 Você brincava de boneca? É, eu andava com as de 10 Tá bom, tá bom Agora você tem, tá? Agora você tem É, mas porque eu aproveitei minha infância, entendeu? Alguma pessoa me beijou Eu já tinha 18 anos 18 Vamos lá, vai Eu erado? Tá bom, vamos pra sala, vai Vamos pra sala que nossa aula já tá mais do que atrasada Isso, isso, isso Todo mundo, todo mundo pra mesa de vocês Cada um na sua carteira Vai, 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 vai Vamos começar a aula de edição com o Gabriel Como eu estava dizendo Dentro do vídeo nós temos duas coisas que são mais importantes, certo? Que é o visual, certo? Que é o vídeo em si E o áudio, certo? Dentro disso O que eu perguntei pra vocês antes Temos várias camadas Não é mesmo? Nós temos uma camada de vídeo Mas a gente pode ter outra por cima Que são os efeitos Que pode ser a legenda Que pode ser O áudio já vai na camada de baixo Do campo Cadê o meu anel? Ô, filuca O quê? Qualquer você? Não tô falando com você Cadê meu anel? Como assim? Se você pegou de volta, menina Eu não peguei Olha aqui Peraí, calma Tem coisas invejosas da Gunk? Não Foi você, né? Vai que fora nós Eu aí, sabe? Você é igual comigo no PC Calma, o que é que tá acontecendo, Justiça? O meu anel sumiu Como assim? Sumiu? Não precisa do seu não Você já olhou na bolsa? O problema é do Jotinha Eu não vou fazer essas coisas Nem valor Letícia Para de vandalecer as coisas alheias Calma Você já olhou na sua bolsa? Já olhei em tudo E na cachorra Você não pode acusar Simplesmente os outros assim, né? Como você tem tanta certeza Que foi a Elo? Eu procurei Mas se não tiver aqui A vida de todo mundo Vai ser o inferno Porque eu vou fazer o inferno A Elo é ruim Mas ela nunca roubou nada, né? Eu acho que não Roubou um ovo de Pásco Mas nada de valor É Caderno No estojo Você olha o estojo? Olha no estojo Olha no estojo Vê se não tá aí Se ela deixou na caixinha Não vai caber É, então Eu sabia que isso era uma bomba, né? Primeiro Como que a gente rouba As coisas da mãe da gente Sabe que eu vou ter que chamar A diretoria pra você, né, Nando? Seguinte, gente O diretor vai avisar a sua mãe Com a sua bolsa, Letícia Mas antes disso A gente precisa recuperar esse anel Então, gente Ninguém sai daqui Até a gente encontrar Quem pegou esse anel Pois é Crianças Dentro dessa caixinha Tinha algo muito importante Muito valioso Pois é Vocês sabem disso? De ouro, gente Ouro é muito caro Sabe quanto tá o ouro? Quanto tá o ouro? Uns 500 reais a grama A grama? A grama Meu Deus do céu Ou mais Vocês viram alguma coisa? Ou vocês pegaram, gente? Fala a verdade Eu não peguei Eu não peguei não Você eu não conheço Você eu já conheço Você eu já conheço muito bem, né, mocinha? E se você aprontou um negócio desse aí E você tá de castigo por uns 6 meses Um ano, né? Até fazer 18 anos Até Meu Deus do céu Até fazer 18? É É, até fazer 18 anos É crime roubar É Se for você, fala Não, não sou eu Já falei Nem eu Não sei o seu Vai Desembute Vai Olha, eu acho que foi a Esther Porque ela anda pegando o lanche aqui na cantina De um menino rico Ela pega dinheiro Ela pega o dinheiro dele e tá devendo ele Então ela tá morrendo de dinheiro Porque ele é um agiota, sabe? Que agiota? Que agiota na escola? Na escola? É, é um menino rico Daí ele quebra a perna das pessoas Qual o nome desse menino? O papai que eu nunca vi É Aí tem uns mafiosos lá na outra sala O Mario e o Luigi Lupa vermelha e verde Isso Mesmo Que? Daí eles quebram a perna de quem ele não paga Por isso que a minha tá quebrada Para de mentir, menina A sua quebrou a recaça É É É, é isso Tá, vamos lá, vamos Isso, vai, vamos Pode ir Pode ir Gabriel Oi Fiquei preocupada com esse negócio de mafiosos Vamos checar se realmente tem alguém aqui do lado Eu vou ter que informar isso para a direção depois Bora lá, vem cá Vem cá Vem cá Não tá mais aqui Mas tava aqui Cês viram, gente? Cês viram que tinha Eu vi mesmo Dois meninos vestidos de Mario e Luigi Pois é Sei lá, tá estranha essa situação Depois vamos conversar com o pessoal da escola, né? Vou falar para a Jéssica e para o diretor Silvio A máfia, peraí, Mario e Luigi Máfia italiana Italiana? Vamos chamar as próximas crianças, vai Vamos descobrir Esther Pode ir para a sala, Esther Vamos lá Vamos Você e o seu grupinho Quem tá sentado junto com Esther Vai, Esther, Laurinha E vai você Vai Bora Vamos descobrir logo esse Essas caras de culpado de vocês, hein? Viu? O que que você tá apertando esse negócio? É pra deixar todo mundo nervoso Mas tá me deixando nervoso também, hein? Tão fofo Esther Você foi acusada As outras meninas falaram que você tá devendo pra uma adiota da escola Um mafioso italiano chamado Mario e Luigi Isso é verdade? Eu já peguei ele Você o quê? Já pagou? É, dentro do vaso rosa da casa de vocês tinha um dinheiro de cem reais Dentro do vaso rosa? Então você pegou o meu dinheiro pra pagar o mafioso Não é aquele dinheiro que você falou que sumiu? Que alguém tinha roubado? É, é o dinheiro que tinha sumido do meu vaso Que pouso preço que a gente é idiota, que a gente não vê Cem reais Esther Vai ficar de castigo E o anel? E o anel da Letícia? É ouro aquilo lá? Ah, não sei não Nem vi Vale muito dinheiro? E vocês duas? Nem você é da gangue É Eu até apoiei ele a dar o anel pra ela E você? Eu não falhei nada É Eu já tenho dinheiro, meu irmão, ele me dá Ah Chama o meu próximo grupo, vai É, vai O nosso da Esther Ela realmente come, né? Tá levando até dinheiro agora pra comer Ô meu Deus do céu Vai ficar de ouro De ouro De o quê? De ouro Cadê? Bruno, às vezes eu acho que você não passa muito bem Você tá bem? Pronto As próximas crianças vão chegar Meninas, eu vou contar uma história pra vocês, tá? A história é sobre um pintinho na fazenda, tá bom? Era uma vez, um dia ensolarado Em que o pintinho estava lá na fazenda Fazendo coisas de pintinho Piu, piu, piu Aí ele foi andar Atropessou na vaca Caiu E ele roubou um anel Ele roubou um anel Gabriel, qual tá o ponto disso? Nem tem um pintinho desenhado ali Tem aqui, ó Isso é um pintinho Mas o tamanho da vaca Que horrível Mas vocês entenderam a história, tá bom? Então, foco aqui Foco na história do pintinho Quem roubou o anel Quem aqui é o pintinho que roubou o anel? Foi você? Não Foi você? Claro que não Foi você? Não Foi você? Eu tenho meu próprio anel Que você me deu, tá louco? Ah, é Enfim Enfim Tá Vocês sabem de alguma coisa Ou participaram de alguma coisa? Então Eu achei a Isadora a novata É Ela acabou de chegar E do lado do anel some E não pode confiar com ninguém Hoje em dia E ainda ela conhece A gente conversou com ela Pegou e falou que conhece a Manupuca A Manupuca Ela é a única pessoa que conhece Uhum Pera Então ela é amiga da Manupuca Deve ser, né? Suspeita Suspeita E chamem ela pra mim com o próximo grupo, vai? Vai Ou essa está grande ali, ó Cala a boca E agora? Como que a gente vai descobrir isso aí? Não sei Como faz falta um par de câmera? Verdade A gente está lá aqui, né? Tudo bem? Olá, professora Por que os almoçam todos pra fora? Porque aconteceu um... Um furto Um furto de um anel de ouro Que já foi roubado Na escola? Pois é É Tem toda essa história De que ladrão, que rouba ladrão Tem mil anos de perdão, mas... Aqui não Aqui vai pra suspensão Aqui vai pra suspensão, né? É Ah, tá bom, então Então pode fazer o que vocês vão fazendo Tá, obrigado, tá? Qual de vocês três pegou o anel? Eu não peguei o anel Os três tem motivo E eu vou falar por quê Você Novata, estranha, suspeita Chegou agora, só que conhece Manu Pucca Amiga da líder da gangue Eloísa A única além de Letícia Que tem um namoradinho em sala E que já tentou se pedir de namoro mil vezes E nunca dá certo Talvez com algum recalque Que a outra ganhou um anel E você Primo da Mônica Mateus Apaixonado por Paula Da gangue também Às vezes te faltou recursos Para comprar um anel pra Paula Resolveu roubar E pedir ele namoro com o anel do Nando Isso é verdade? Não Ai, eu acho que foi aquelas amigas lá da Letícia Laura Tizio e a Eloísa Elas estavam falando que queriam ter dinheiro para comprar roupa Sei lá Sei lá Elas já passaram aqui Elas já passaram aqui Onde você estava na hora do crime? Estava com vocês E você? Eu estava copiando Copiando? Sozinha na sala? Estava todo mundo na sala Na hora do ecrã? Na hora que a gente estava lá embaixo? Ai E aí? Não E você, menino? Você está muito quieto Então, com vocês? Com a gente? Eu não vi ele, você viu ele? E outra Eu já tinha como me bancar um anel daquele, né? Eu não precisaria roubar daquela pobre, não Ah, a Zotinha tem? Pobre Pobre, para de ser desumilde, Heloísa Senão daqui a pouco vou estar preferindo a gangue Exatamente Enfim Fora vocês Vai, vai, vai Vamos conversar sozinha com o Gabriel Vai Bru, o que a gente vai fazer? A gente tem que contar para a Letícia que a gente não conseguiu achar o anel Gabriel O que? Eu não colo muito para mim esse hábito e tal da Isadora, não Copiando a matéria Você nem estava passando a matéria Só tinha isso aqui em sala E as crianças estavam entrando E eu nem contei a história do Pintinho ainda E agora? Vamos chamar a Letícia o nome Letícia, a gente tem algo muito importante para te falar Pois é A gente investigou, investigou e A gente não A gente não conseguiu achar um culpado Ó Ninguém viu nada Problema não é meu, tá? Vocês vão achar a vida de vocês a ser um inferno Mas a gente tentou A gente conversou com todo mundo Todas as crianças da sala Ninguém sabe de nada Uma acusou o outro E foi tudo sem razão Infundado Me sinto de malvatadas Eu e a Vani, né? Que é malvada Mas limpinho Vocês ligam para a polícia? Eu quero... Polícia? Sim, polícia Você falou polícia? Falei Não, não, não Não, não Não liga não Não liga não Por que não? Ah, por que? É, por que não, né? Minha mãe ia saber que eu roubei o anel Ai, neném Pelo amor de Deus, cara Ai, meu Deus Você é um neném, né? Para aí de discutir vocês Que, ó O que eu e o Gabriel vamos tentar fazer É abrir uma sindicância, entendeu? Falar para o coordenador de curso Falar com o diretor E aí ele abre um boletim de ocorrência Abre uma denúncia interna E aí os funcionários passam a investigar E aí talvez eles consigam ajudar Isso Pronto Com o amor de Deus, né? Vocês acham que eu sou idiota? Eles não vão conseguir investigar Eu quero a polícia A polícia O que que foi, garoto? Olha aqui É meu momento agora Você cala a boca, neném Eu quero Eu quero a polícia aqui agora Mas a gente fez o que a gente pôde O que a polícia vai poder fazer? É A gente já procurou A gente já ajudou A polícia resolve, né? E depois é eu e a gang, né? Que é malvado Todo mundo aqui é culpado Vocês vão virar o inferno a vida de vocês Eu não quero nem saber O que que foi isso? Calma Eu ouvi um barulho aqui O que que foi isso? Não é esse o anel Deixa eu ver Caiu de você, Letícia Caiu de você Nós estamos chapalhando Caiu? Não é esse o anel? É É este o anel De ouro Não é, não é Eu acho que eu guardei Guardou? Ah, você guardou Guardou e tava acusando todo mundo Eu esqueci Que troço estranho é esse? Ah É Ai Eu esqueci, gente Ele tava Ai, Letícia Você tá mais chata Depois que você começou a andar com esse menino Me chamou de ladra Agora eu vou falar Peraí Fala o que? Hã? Foi um plano da Letícia Pra gente não ter aula Que? Como assim? Mentira Ela contou pra gente Foi tudo um plano Um plano? Mentira Foi sim Você armou isso, Letícia? Pra boicotar as nossas aulas? Ai, eu armei Tá bom? Eu não queria ter aula E eu consegui Não tive aula Eu vou embora, tá bom? Eu já tô com o anel Poxa, eu foda Não olha mais na minha cara Ai 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 Dá esse anel aqui Que eu vou devolver pra sua mãe É Gente, chega de briga Os dois Fora da minha sala Fora Vai Não quer ter aula? Então vai lá fora Os dois pra ter ação Já Porque parece que eu não consigo nem ensinar Um negócio tão básico E tão rápido pra vocês Ainda bate a porta Ô, Jéssica Jéssica Cadê a professora Jéssica? Professora Jéssica Leve esses alunos pra detenção, por favor Que você viu a falta de educação Batendo a porta, a violência Ah, então foi você que bateu a porta, né? Vamos pra detenção os dois Bora Já perdemos metade da manhã Tudo nisso Pois é Vamos finalmente agora poder começar essa aula? Vamos, gente Vamos Todo mundo com o caderno aberto E vamos continuar Tchau 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 Tchau